Não, gente, agora você tá me vendo, olha lá, agora, ao vivo, agora você não tá vendo mais. O cara é mágico, Augusto, o cara é mágico. Eu vou aparecer, gente, vou aparecer de novo, um, dois, um e já, olha lá. Olha eu aqui de novo, galera. A magia do só me aparece. O só me aparece. Beleza, gente, vamos treinar um pouquinho? Vamos treinar? Entrou Pedro Iada também, o Vitor Lotto chegou. Muito legal, o time tá bom, hein? Temos 11 na sala, sim, sim. 11 na sala, hein? Vamos treinar? Quem sabe me responder, quem souber me responder vai ganhar um pirulito. O que sobe, desce e nunca aparece. Meu salário. Ai, sim, sim, sim. Cara, você ganhou o mesmo. Eu ia falar o mesmo. Hã? Hã? Eu ia falar o mesmo. Vamos lá, então. Vamos treinar aí, meu irmão. Vamos embora, hein? Vou tá aqui na surdina aqui. Eu vou ver se eu dou um zoom aqui, peraí. Vai? Deu, eu consegui dar um zoom, agora eu não consigo mais? Vai? Nós já estamos no zoom, Laíto. É verdade. Vamos lá, então, galerinha. Vamos só rodando os braços pra frente. Não é nada de tirar casaco, colocar casaco hoje, hein? Aí, agora roda pra trás. Final do treino, cinco randouros, hein, sensei? Aí, puxa a orelha. Aí sim, sensei. Vamos fazer um desafio ao vivo aí, esse aqui, da pandemia lá do Open. Vamos embora. Vamos e põe os meninos pra fazer juízo, hein? Vamos embora, hein? Ó, hein? Ó, hein? Aí sim. Ó, hein? Você não aguenta, hein? Meu Deus, eu não aguento mesmo, com certeza. Vamos lá, do outro lado. Nem eu, nem eu. Ó, Léo, nós podíamos fazer isso mesmo, né? Pra organizar um... Um interno nosso aqui? Peraí, o Cobucã contratendeu. Vamos embora? Um treinão? Vamos, fechou. Vamos organizar. Um treinão online. Bora? Quarta-feira. Vamos ver se a gente quarta ou segunda. Roda, percou. E bota a garotada pra assistir. Que idioma. Será que eu tô sentindo falta daquele de quarta-feira lá, todos os tempos, tudo junto? Eles que entram, porque o convite é feito. Eles que não tão vindo, Carlão. O problema é que eles abandonaram o projeto. A gente não, meu irmão. A gente não, caraca. Aqui era o ele, irmão. Vamos lá. Calcanhar no chão, segura lá no dedão do pé. Isso, nisso. Aqui é Mirassol. Aqui é Rio Preto. Aqui é Cedral, rapaz. Aqui é o outro pé. Inchiri Sanchi. Boroko. Chichi Hachikyu. Ju. Aí, Cedral, vamos abrir a perninha. Vamos dar aquela sentadinha na praça. Isso é bom pra gente, né? Ó, mãozinha no joelho. Empurra o joelho e olha pro lado, assim. O ombro vem pra frente, assim, ó. Inchiri Sanchi. Boroko. Chichi Hachikyu. Ju. O outro lado. Inchiri Sanchi. Boroko. Chichi Hachikyu. Ju. Chichi Hachikyu. Põe a mãozinha no chão. Cedral, teve uma galerinha que falou que não entendeu qual é a tarefa que tem que fazer lá. A gente tem que trabalhar com organização no nosso dia. Então, a tarefa é anotar o que você tá fazendo todo dia. Eu acordei, tal hora, eu fiz xixi e tal. Não, xixi e cocô pode dispensar, né, Cedral? Não precisa, né, Cedral? Não precisa. Eu estudei tanto tempo. Eu participei da aula online do colégio. Nisso. O Enzo tá se divertindo. Roda o chulé. O outro pé agora. Vamos lá. Isso aí. Eu dediquei tantas horas por estudo. Eu dediquei tantas horas pra treinar. E assim vamos, né? Dediquei tantas horas pro videogame. Vamos lá. Um pezinho agora. Um pezinho. Junto. Junto o pezinho no outro. Vamos lá. E aí, Tini. Lá na frente, galerinha, ó. A mãozinha vai caminhando lá na frente pra dar aquela alongada. Pra soltar. E aí, Tini. Sentir. Coroco. Tchit-hat. Tio. Tio. Tio, Tio. Tio, Tio, Léo. Abre a perninha. Segura no pé. No dedão do pé, que a perninha é máximo. O máximo que você puder esticar a perninha é melhor, né? Agora, Tio, eu não canso lá no dedão do pé. Pega na canela. Eu não canso na canela. Pega no joelho. Vou louco, gente. Menos que isso não tem como, né? Hã? Isso. Lá no pé. Alonga. Alonga. Isso. Pra tirar aquele ranço do sofá, da cama das costas. Isso. Isso. Achei. Moroco. Tchit-hat. Tio. Tio. Aí, Tchit-Léo. Então, agora, Tchit, presta atenção. Demagarzinho. Cuidado pra não bater a cabeça no chão. Abraça a perninha assim. Encosta o queixo no ombro. Propeito. Quer dizer, embala. Tchit-hati. Tchit-hati. Goroco. Tchit-hati. Cuidado pra não bater a cabeça. Tchit-hati. Tchit-hati. Goroco. Tchit-hati. Tio. Tchit-hati. Beleza, Tchit-hati. Vamos aproveitar que a gente está deitado aqui, Tchit-hati. Vamos fazer uma coisa que a gente precisa fazer sempre. Um pouquinho de abdominal. Vamos fazer assim, galerinha. Todo mundo tira o pezinho do chão. Muito bom, sensei. Vamos fazer assim. Ó. Abdominal. O máximo do chão é tentar relar a mão lá no pé. Que nem o sensei Laíto. Eu não consigo relar a mão no meu pé deitado assim. Mas o que acontece? Eu vou tentar chegar lá em cima. Itchit-hati. Itchit-samba. Beleza? Beleza. Vamos lá. Quantas a gente vai fazer, sensei? Duas vezes de 10. Beleza? Beleza. Uma vez a gente vai fazer para a gente treinar bem devagar e depois a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Tá bom? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Em cima. Beleza. Começou. Vamos. Então, pessoal, vamos lá. Toca a mãozinha lá no pé. Sem cair, Heitor. Aqui? Sem cair, Heitor. Caraca, sensei Léo. Agora foi bom, hein? Tem gente que está fazendo, sensei Laito. E virando o barco. Não. Deixando o barco cair aí. Ô, Heitor. Não. Não deixa o barco afundar, não. Vai se afogar. Não pode, não. Bom. Então, vamos lá. Mais 10, Heitor. Vamos lá. Mais 10. Vamos lá. Agora vai ser mais rapidinho, hein? Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos aproveitar que nós já fizemos o abdominal, sensei. Vamos fazer um exercício que é muito legal. É assim, você viu? Essa eu quero ver quem consegue fazer. Eu? Assim, sensei. Olha como é difícil. Olha como é difícil, sensei. É só tirar o queixo do chão, esticar o braço e voltar para o chão. Ah, e a barriga fica no chão? Pode ficar. Sim. Vou fazer de lado. Tem que tirar o queixo do chão. Isso. Isso. Bem, bem. Que legal. Vamos embora. Barriga, vamos lá. Força no braço. Tem que esticar o braço, né? Vamos lá. É, tem que esticar o braço. Vamos lá. Iti. Fez o braço e volta. Ô, Laíta, tem gente dando beijo no chão. Precisa dar um beijo no chão? É, tem que encostar o queixo. Encoste o queixo. Encoste o queixo. Ai, ai, ai. Iti. Ati. Eu. Ju. Beleza, sensei. Agora, sensei. A gente só vai fazer nove vezes. Só nove. Nove? Dez, agora eu vou fazer nove. Vamos embora. Prepara. Vamos lá. Iti. Li. Estica o braço. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Go. Duco. Titi. Ati. Estica o braço. Uh. Só nove. Beleza, sensei. A gente vai descansar um pouquinho, sensei. Por quê? E agora a gente só vai fazer oito. Oito agora. Por que descansar? Por que descansar? Oito. Vamos lá. Soito. Nós estamos diminuindo. Vamos lá. Oito. Vamos lá. Vai. Titi. Mi. San. Chi. Go. Troco. Chi. Ati. Muito bom, gente. Muito legal, hein? Pão demais, hein? Agora, gente, tem. A gente vai fazer só. Sei. Sei. Como a gente está diminuindo, a gente tem que fazer mais rápido, tá bom? Mais rápido. Estica bem o bração, né? Estica bem o bração. Vamos lá. Mais rápido. Só seis. Só seis. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uhul. O Palmeiras é freguês. Até rimbala, né? Bom. O último agora, sensei. Vamos fazer quatro vezes. Hiper rápido. Hiper. Multi. Blaster. Rápido. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preparou. E que... E... E... Uhul. Mas já acabou? Já acabou? Ué, era só quatro. Ah, foi rápido mesmo, hein? Teve gente que conseguiu fazer. Quem conseguiu fazer tudo fazia aí. Todo mundo. Todo mundo fazendo, Ceci Lair. Muito legal, hein? Três agora. Hã? Três agora. Não, Ceci Lair, chega. Chega? Ah, Vi Maria. Então tá bom. Não. Eu quero três. E tá lá. O pessoal tá pedindo três. Tá lá. Beleza, galera. Então agora nós vamos... Pega a cadeira. Beleza. Ceci, eu vou começar fazendo assim de lado. Hã? Hã? Mas depois eu vou virar. Ceci, sabia que eu descobri o negócio da cadeira? O que que tem a cadeira? Tem quatro pernas. Ela serve pra sentar. É, tem quatro pernas e serve pra sentar. Muito bom. Parabéns, Enzo. Muito bem. E pra treinar judô? Muito, né? Serve pra treinar muito judô. Eu vou sentar do lado, da frente da cadeira. E colocar a perninha do lado. Eu vou começar fazendo assim, Ceci? Tá. Tá bom? Tá ótimo. Vou colocar a mãozinha. Ó, eu tenho uma mãozinha. Eu vou tentar acompanhar aqui, Ceci. Eu vou tentar acompanhar aqui, mas o joelhão tá miado, hein? Tá? Tranquilo. Olha aqui. Ó. Eu tenho uma das mãos que tá perto da cadeira. Só que tá até aqui apoiada na cadeira, né, Ceci? Aqui. Então, essa mão, eu vou colocar aqui na perninha da cadeira que tá perto de mim. Aqui, faz de conta que é o joelho do amiguinho. A perninha dele tá dobrada. Então, eu põe a mãozinha no joelho pra apoiar, tá? A outra mãozinha, eu vou pôr no chão, lá pra trás. E eu vou, tipo assim, ficar meio que de costas pro meu amigo. Olha lá. Eu põe a mãozinha na perna. A posição do nojinho, né? Ai, que nojo! Ai, que nojo! Não vale ficar beijando assim. Não dá beijinho no ombro, não, tá? Se você ficar olhando pra ele, assim, ele vai vir dar um abraço em você e vai te mobilizar. Então, não olha pra ele. Não olha pra cadeira. Não olha pra cadeira. O parceiro tá aqui. Não olha pra ele. Porque ele vai vir com o braço e te abraçar. E aí, tipo, joga pra trás, né? É um abraço da cadeira. Aqui ele não consegue te dar um abraço. Então, aqui, Cicê, ó, eu vou jogar o bumbum pra trás. Entendeu? Sim. Joguei o bumbum pra trás. Vou fazer o balanço e vou vir pro outro lado. Muito legal. Aí, Cicê, a outra mãozinha já apoia no joelho. Como se eu estivesse empurrando a cadeira pra ela não chegar perto de mim, né? Pra não chegar perto de mim. Aqui, a mãozinha no chão. Olha pra sua mão que tá lá no chão. E faça a mesma coisa, ó. Vou jogar o bumbum pra trás. E vou pro outro lado. E tini. Mãozinha aqui. Bumbum pra trás. E tini. Pro outro lado. Boa! Vamos lá, galerinha. Cuidado pra não bater a cabeça, hein? Só, Cicê, agora eu vou fazer assim. Pra todo mundo ver o lance do bumbum, ó. Pra gente começar, hein? Só vamos começar agora bem devagar, Cicê. Bem devagar, tá bom? Tá vendo que eu tô olhando pra você, Cicê? É isso que tem que fazer, ó. Eu apoio a mão no chão e olho pra câmera. Entendeu o lance? Entendi. Ah, moleque. Não precisa mexer na cadeira, Luânia. É só prestar atenção no Cicê Lair. Então, agora vamos lá. Joga o bumbum pra trás. E tini. Faça o balanço. E as mãos trocam de lugar. Eu continuo olhando pra você, né, Cicê? Muito legal. Tô olhando pra câmera. Aí, ó. O detalhe tá nisso, ó. Eu tenho que jogar o bumbum pra trás pra eu poder passar pro outro lado. Bumbum pra trás. Passei pro outro lado. Vamos treinar, galerinha. Vamos lá, hein? É isso aí, Pedro. Ô, Pedreada, abre o vídeo aí, Pedro. Aí. Vamos lá. Vamos fazer dez vezes, devagar. Então. Devagarzinho. Tiro. Aí, Cicê. Gol. Boa. Toco. Muito bom. Titi. Não bate a cabeça no chão. Cuidado pra não quebrar o piso. Tem que colocar a mãozinha no chão, Daniel. Põe a mão na cadeira e põe a mãozinha no chão. Aí. E sempre olhando pro lado oposto da cadeira. Tô bom, hein, pessoal? A cadeira tá lá. Muito legal, hein? Olha onde tá a cadeira. Olha onde tá a cadeira. Cicê, eu tô olhando pro outro lado. É, isso aí. Eu expliquei, né? Se eu ficar olhando pra cadeira, imagina que ele é meu parceiro de treino. Eu tô aqui olhando pra ele. Ah, eu, eu. Ele me dá um abraço, Cicê. E me derruba pra trás. E te mobiliza, você perde a luta, né? Eu pego com a luta. Então, eu tô aqui aprendendo a me defender, Cicí, Léo. Aqui. Aqui ele não consegue me abraçar. Né? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer mais dez vezes, Cicê. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. Muito bom. E te... Aí. Vai lá. Vamos lá. Tramos. Chico. Porque tem que saber fazer e ser rápido, né? Isso. Louco, pensa rápido. Chico. Rati. Isso. Viu? Aí. Último. Jú. Muito bom, hein? Muito bom, Cicel. Muito bom, hein? Muito bom, né? Show de bola, hein? Foi bacana, Cicê. Que a gente usa o corpo todo, né? A gente trabalha todo o corpo, né, Cicê? Pra fazer atividade, né? Não sei, ó. Muito bom mesmo. Obrigado. E treinamos a fuga de quadril, né? A fuga do... Fuga de quadril. Muito bom. A defesa na luta de solo, né, Cicê? Isso aí. Bom. Ótimo. Ótimo exercício. Nossa, trabalhando a defesa. Vamos trabalhar o ataque, Cicê? Vamos lá, Cicê. Vamos lá. Agora, o meu amigo, Cadeira, vai me ajudar. Ele vai deitar como se ele estivesse... Faz de conta que ele, ó. Ele tá deitado. Imagina ele aqui, ó. Eu e a cadeira, tá vendo? Aqui. Que dupla bacana, hein? Ótimo exercício. Que foda, Cicê. Aí sim, hein? Beleza? Que legal que ficou agora, hein, Léo? Olhando daqui, não dá pra diferenciar o que é cadeira e o que é sem sei lá isso aqui. Entendeu? Irmão gêmeos. Ah, e... Tris gêmeos. É, tris gêmeos. Então, ó. Eu, a cadeira, tá substituindo o meu parceiro. Beleza? Beleza. Então, eu vou ficar em pé, Cicê? Vamos lá. Vamos lá. A maioria já sabe, eu não vou ficar muito na explicação, né? Mãozinha no pé do amigo. Saio de lado. Vou com o joelhinho no chão, como se eu já tivesse passado a defesa dele. Aí eu vou pra imobilização. Aí eu volto. Vou de novo pro outro lado. Pro outro lado. Isso. Vamos começar tronando. Isso. Samba. Boa. Pra um lado. Pro outro. Gol. Joko. O outro. Lembrando que... Pra quem não tá percebendo, a mão que eu toco a cadeira é o joelho que eu abaixo. Isso. Jô. Beleza, Cicê? Beleza. Rapaz, Ciceléu. E vamos passar a guarda, né? Passamos a defesa do amigo, né? Exatamente. Muito bom. Cicê, como é que tá o nosso tempo aí? Tranquilo. Estamos com dez minutinhos de folga ainda, tranquilo. Tá bom? Então, ó. Agora... Cicê. Tá travando. Eu acho que é a sua internet, Luane. Porque o nosso aqui... Eu tô vendo o Cicê Laito muito bem. O meu vídeo tá legal aqui. Não tá travando. O meu também não. Vamos pra imobilização, Cicê? Vamos lá. Então, agora a gente vai participar em imobilização. Então, presta atenção, galera. Lembrando que depois a aula tá lá no nosso canal do YouTube. Quem não conseguiu fazer ao vivo, assiste lá depois, tá bom? A internet tá oscilando, né? Muitas vezes acontece isso, né, Cicê? Olha, Cicê, sim. Todo mundo que chegou em casa, tá todo mundo utilizando a internet, né? Aí dá uma motilada, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Mesma coisa, só que agora eu vou colocar a mãozinha no chão e já fazer o Kessagatame. Kessagatame ou Kussure Kessagatame, né, Cicê? Isso é. Então tu faz. Se você for pro baixo do cotovelo ou da axila, pro baixo da axila, é o Kessagatame. Se for por cima, só pegar a cabeça é o Kessagatame, beleza? E aí, ó, pra voltar, eu apoio o pé, que tá mais distante, a mão no chão e ajoelho. E fica em pé. Volta a ajoelhada, né? Aí volto, ajoelho, põe a mão no chão, escorrega a perninha e mobiliza. Isso aí. Tá? Ó, vamos fazendo igual o que você tem aí, ó. Põe a mãozinha no chão, por etapa, ó. Pezinho levantado, ó lá. Escorrega a perninha pro baixo. Chuf! Ajoelhinha no chão, fica em pé, beleza? Então vamos lá. Vou fazer dez vezes agora, assim, bem devagar, pra que a criançada entenda essa parte didática. Então vamos lá. Vou tentar te acompanhar aqui. Vamos lá, hein? Vamos lá. Ite, ajoelhinha, a mãozinha no chão, escorrega e mobiliza. Segurou. Aí eu levanto, põe a mão no chão, pé no chão, e aí a perna que tá aqui escorrega por baixo, ajoelha, fica em pé. Isso aí. Então vamos lá. Dois, pro outro lado. Do outro lado. Joelhinho, mão, senta e mobiliza. E mobilizou. Mão, joelho, ajoelha, e sete. Isso. Beleza? Muito bom. Tudo bem? Vamos lá? Vamos conseguir fazer? Todo mundo tá tentando acompanhar aí, Cicê. Muito legal. Então vamos lá. Então agora, vamos fazer agora dinâmico, né? Vamos para um lado e vamos para o outro. Vamos lá. Cada um faz o seu ritmo aí. Vamos lá. Ite, isso. Mãozinha no chão, escorrega e mobiliza. Voltou. Aí. E vamos para o outro lado. Fugiu da defesa, escorregou. Aí. Voltou. Então, foge da defesa, da perna. Mãozinha no chão, escorrega, joelhou. Voltou. Voltou. Isso. Isso aí. Quezaga também, hein? Isso. Rapaz, você cansa demais. Esse é as pernas. Fugiu. Foi uma boa opção esse, hein? Para hoje, hein? Muito bom treino. Isso aí. Isso. Louco. Isso aí. Aí sim, Cicelhão. Vamos lá. Está acabando. Boa. Vai aqui. Está acabando. Acabou. Vamos, Enzo. Vamos, Luane. Vamos, Daniel. Para o outro lado agora, Daniel. É o último. É o último, Cicelhão. Vamos, Eduardo. Vamos terminar. Vamos terminar. Boa. Aí. Isso. Uhul. Muito bom, hein? Caraca. Rapaz, Cicelhão. Olha, eu estou suando aqui. Boa, Cicelhão. Vamos fazer um pouquinho de entrada de golpe agora? Está tempo ainda. Vamos embora, Cicelhão. Vamos embora. Passa para cá. Passa para cá. Oi. Deixa eu mudar aqui a câmera. A gente pediu o kimono ou uma almofada, não foi? Ou uma almofada, é. Pega aí agora. O kimono foi para eu deitar e assistir você dando aula agora. Eu não tenho almofada e meu kimono eu estou usando, sensei. Sabe o que eu vou pegar? Por quê? A minha mochila. A sua mochila? A minha mochila. Está bom? Então, peguem aí vocês, pessoal. Peguem vocês aí a almofada ou o seu kimono. Como é que a gente vai fazer? Eu aqui fiquei legal com a mochila, eu fiquei legal aqui com a mochila porque eu vou usar as alças. Eu me arrependi de ter pedido a almofada. Podia ter pedido a mochila, sensei. Olha lá como é que ficou. E a gente vai trabalhar... Espera todo mundo, Cicelhão. Espera ver se alguém pega a mochila. Corre lá, galerinha. Eu vou lá pegar a mochila. Vocês conseguem pegar a mochila de vocês? É fácil pegar? Então vai. Vou contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, comer biscoito, oito, comer, sei lá, assistir novembro. Fecha a mochila, Heitor, para não cair nada dela. Fecha ela. Boa. Comer pastéis, dez. Deu, hein, Vicente? Olha, eu acho que já veio todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? Pega a alça da mochila e a gente vai fazer a dança da motinha. Dedinho, dedinho, dedão, dedão. Assim, um, dois. Abrindo a alça da mochila, olha que legal. Torcendo a alça da mochila, assim, sei lá. Você conhece alguma puxada assim? Viu isso toda? Olha assim, olha lá. A mochila. Um, outro. Abre bem o cotovelo. Abre bem o cotovelo. Cadê a sua mochila, meu querido amigo? Carlão. Olha assim, abre o dedinho. Como se eu estivesse puxando a alça. Gol. E olha que legal. A gente pode fazer isso, sensei. A minha mochila está um pouco vazia hoje, olha. Tem pouca coisa. Mas se eu colocar bastante coisa aqui, dá para ficar muito, muito forte o meu treino. Então, agora... Eu fiz o teste na mochila, então, sem condições. Então, tá bom. Eu vou deixar a mochila ficar lá perto do pé. E agora eu vou... Olha lá. Tá a mochila perto do queixo? A mochila lá no pé. E aí eu viro o dedinho para cima e trago a mochila no queixo. Vamos lá. A gente usa muito esse movimento nos golpes, né? Gol. Rook. Hit. Hatch. 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 Que legal, né? A gente vai usar agora a mochila, sensei, para fazer o golpe. Olha a posição das mãos. A posição das mãos. Mão da manga, mão da gola. Beleza? Olha lá. Um. Ops, eu tô gado. Dois. Olha lá. Três. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos embora. Com sobrecarga, sensei, hoje, hein? Nip. Nossa. Top demais, sensei. Parabéns. Hatch. Rook. Rook. Hatch. Hatch. Outra perna, hein? Olha lá. Eu fiz com a perna direita, vou fazer com a perna esquerda. Então, ó. Gola. Manga. Hatch. Lá em cima. Vamos lá. Muito bom, sensei. Adorei esse exercício. Isso é muito bom, hein? Shatch. Go. Hook. esse vídeo vai pra internet e eu, caraca você tá deitadão aí? bom, nós fizemos o Sotogari que é um golpe muito difícil de executar na luta parece facinho aqui mas é muito difícil de fazer mas tem um golpe que é muito legal que é o Morote Seu Inagê também conhecido como Seu Inagê a gente tem usado a mangueira pra fazer, olha aqui a gente tem usado a borracha ou a faixa e agora a gente vai usar a mochila, olha aqui caraca, vai trazer a mochila pras costas? puxa a mochila pras costas peraí, sensei, quem falou? parece o Augusto vamos lá olha aqui como é que a gente vai fazer um a mão dois lá em cima vamos ficar parado e trazer a mochila pras costas é a mochila que vai pras costas é só o trabalho do braço gol muito bom, sensei gol hit ainda bem que a minha mochila tá levinha é a minha não isso a minha não, sensei vamos pro outro lado agora, hein, sensei vamos pro outro lado, olha hit lá em cima olha aí, aqui tá como o banho gol muito bom, hein hit hit se a minha mochila tivesse pesando uns 100 quilos quilo rapaz não sei vocês aí, mas eu funcionou o meu aqui, hein, sensei funcionou a minha mochila, hein muito bom então, ó dá pra treinar o o Sotogari dá pra treinar o o Seoi olha lá o Seoi com a minha mochila de 100 quilos vamos fazer assim, sensei vamos lá, hein vamos fazer é que tá acabando o tempo, sensei mas vamos lá, então cinco vezes de cada lado, ó olha só como é que é a consciência corporal, ó se eu tivesse agora fazendo uma disputa de campeonato virtual eu pegava a minha minha mochila pra treinar, ó hit olha lá cinco vezes, hein caramba a mochila tem até a mochila pra gente colocar o cotovelo muito legal, né gol vamos lá, hein do outro lado agora, hein sensei do lado esquerdo, hein porque vai acabar o tempo, hein vamos lá, hein vambora, vambora hit nip ai merda, mochila gol opa, não Sam Sam olha que legal, sensei uma mochila é uma mochila que tem todo mundo com certeza tem em casa desse grupo, hein todo mundo tem uma mochila em casa e a gente consegue treinar a sobrecarga do movimento a tarefa é fazer o vídeo o vídeo com a mochila fazendo o seu inage ou o o sotogari o sotogari ou o seu inage quem topa quem topa aí cinco vezes do lado direito cinco vezes do lado opa, tô olha só eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó olha a posição que o sensei Laíto e eu estamos falando há muito tempo a mochila ela tem um peso, né se eu ficar assim a minha mão vai doer vai ficar machucando se eu ficar assim com o punho firme a posição do Hulk a posição do Hulk tá aí um belo exercício olha lá um dois com a mochila três quatro cinco então nós vamos treinar ou o seu oi ou o o sotogari beleza? combinado bela aula parabéns hein bota feira quem não conseguiu ver quem não conseguiu ver a gente vai colocar lá no YouTube depois tá bom? tá? valeu galera pelo dia do profissional de ação física obrigado Carlão obrigado demais eu aceitei e continue e continue com a tarefa continue com a tarefa de organizar o dia de vocês hein o dia tem 24 horas a gente tem muito tempo pra fazer tudo pra brincar pra jogar videogame pra estudar e pras outras tarefas treinar e se cuidar beleza? então eu vou fazer sei lá fiquem com Deus e pra ajudar e pra ajudar o papai e a mamãe nas tarefas em casa hein muito importante hein tá? beijão pra vocês fiquem com Deus hein tchau galera tchau tchau eu suei um monte aqui no nosso treino